E aí a gente vai é para trás e trazer ela tem que trazer e aqui bom o cara aí já vai vir já cara pode ficar tranquilo aquele ó vem aqui pertinho do npc aqui ó e vem aqui para você você ser o dono da pt fazendo um favor tem uns caras aí morri agora só o energia da bufa aqui ó vem aqui isso aí já da bufa fazendo um favorzão boa a bufa também já fecha pt tá tira tira da pt é da bufa para mim fazendo um favor de alfa a defesa foi ataque status beleza obrigado tô entrando galera vamos entrar Tiago e ainda cara também galera o ex-buff aqui quem que é a pt Tiago vem então Tiago tô chegando já ó o bote que pegou os dois mapas tá E aí o DL tá tá com a winnerzinha ele vai ter que esperar Tiago tá bom aqui do lado SMP história acabei de matar ele ó ó tá matando tudo aqui pô o meu tá bugado gente que em parte não tem o baú aqui tá o goku BR mas não tem aqui ó vai ficar essas coisas eu levei um sangramento aqui mas eu vou lá para dentro ver vambora eu morri morri a GL aí Mércia boa menor se enxergaram vocês dois cara morri cara é foda começo de ar que você entra meu e assim hein planta a banda e me voltou їain cara assim não faltou você tá foda-se ano aí haia sempre agora ó caraca velho que a sm Matei o MG Ô Shanks O Shanks, falta o Shanks, cara Véi, hoje é só um fudido Winnerzinha, dá buff pra mim, fazendo um favor O Shanks, falta a ASM, Shanks Cara, nossa PT Pode que caiu Não tá indo, não Tem que andar um pouquinho, eu ou você Agora já veio, já, beleza? Entendeu? Tipo, quando não for, pede pro cara andar e você também anda Vamos junto, galera Vamos tentar pegar o mapa, cara Eu fui lá, matei um 6 lá, cara O Tony chegou e me matou Matei ele também, inclusive Tá na porta aí, Cláudio Tô indo pra lá Galera, tô indo pra lá de novo Ó, tem um rush Ó, matei duas O sumo e um RF aqui, tá? Ó Cheguei aqui, ó Matei o DL deles aqui, ó Matei o DL Vem, galera Tô jogando sem buff Nossa, mano É assim, ó Mosteiro Quem que dá PT aqui? Quase eu matei um SM aqui, hein Matei uma sumoda Tem que esperar aí Ó, o Stoney tá aqui, ó Morri Ah, caralho, véi Ô, véi Vocês tem que dar um jeito nessa Nessa filha da puta Nessa sumona Que tá dando slip, véi Ó, me deu slip E o Stoney chegou e me matou, véi Que bosta Ah, mano Que merda, véi Ah, véi Que bosta, cara Sei não, véi Tô com o pressentimento Que eles vão perder essa porra É, não Esse aqui tá osso essa semana Nós tem que tentar É, a gente tem que ir Fazer um rush Outra coisa O Stoney tá ficando aqui Em The Bender Eles tão querendo Um mapa mais fraco, véi Eu falei que nós tínhamos O Bide O Bide, pelo jeito Tá mais boa Saúl Me dá buff de E De E Todo lado só é Ó, já peguei A EBM e a SM Pode quicar Alpha também Perfeito, cara É isso Aqui com a SNP, hein Pode quicar o Boa Vamos tentar mais uma vez The Bender, cara Tá Vamos, ó Vamos ficar aqui Na porta aqui Pra entrar, galera Aí, ó Tem bastante, ó E canta, opa Bora, bora Espera, espera Só um pouquinho Espera pra nós dar um rush Junto, galera Só um pouquinho Tá, tô aqui já Tá, espera aí na porta Não entre ainda Junior, você tá vindo pra cá? Tá na porta Tem um DL aqui, ó Tá, espera aí um pouquinho Eu tô matando um DL aqui Se a gente chegar A gente mata ele rápido Matei já Boa É, eu tô na penitência Você já entrou já, ô Mercia? Não Você tá na penitência Ou você tá sem penitência? Sim, tô sem Tá, eu tô na penitência ainda, cara Espera aí Deixa eu andar pra ver Se passa essa porra A penitência é Psica, hein, cara Ô, véi Ah, vamos entrar? Entra, galera Entra, galera Entra Ó, eu e aí Canta Nascemos Junto aqui, ó Acho que mais gente Da guild ainda Tá Chegou um DL nosso aqui Mas foi pro lado errado O Strike, né? Ah, tá ficando sério aqui Ah, matei Matei o SM Ah, eu morri pro Stone Putz, cara Eu matei o SM E parei do lado dele, cara Eu tô muito lento Pra teleportar, cara É sempre assim, cara Uns 10 minutos Que eu começo A pegar a parada Putz, cara Dava fácil lá agora, hein PT, Niminha aí Fazendo um favor PT, alguém aí E no Zara atrás Peraí, peraí Tá lotado Beleza Caraca Ó, eu tô full buff Com tudo Sempre, sempre Dão preferência Pra quem tá usando Tipo, o Demon Uma porra toda, tá ligado? Ah Eu comecei a upar agora, véi Tô indo bem devagarzinho A SM foi Falta só o EBM 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 só falta E daí pode quicar Falta só o EBM Pra mim Só o buff do EBM Caraca, tá bugado Tá Boa Pode quicar Pode quicar Pode quicar o Zaratras Pode quicar o SM Zaratras aí, ó Boa Tem que, cara Eu sei que é difícil No começo Pra se acostumar Mas tem que tentar ser Mais ágil Tentar na winnerzinha Pera aí Que eu não Encharei Em buff Mesmo paciência Bora Eu tô Tô aqui no Tô aqui no mapa Matei uma GL Aqui, forte Nossa, tem um fone Fazendo barulho, mano Tem uma summoner vindo Também Tô aqui Tô matando Matei três summoner agora Ah, mano Olha a summoner me dando Tiago, ó Você viu ele me dando slip? Ô, véi Esse cara é muito rápido Na slip Como é que pode isso, cara? Tô ligado Mas, porra, cara Ó Oi Cláudio Cláudio Quem tá na winnerzinha Eu dei PM pra ele, cara É É o Jonathan Só falar com ele aí, cara Sim, agora Agora vai Ó o Stone Só corre Deixa que eu pego o Stone Aqui rapidão Eu acho que eu matei o Stone Deixa eu só ver Ah, não Deixa eu ver Galera, pega Pega a Switch Pega a Switch Tiago, pega Pega a Switch, galera Pega a Switch Rápido, rápido Rápido Vamos, galera Pega a Switch, porra Tá faltando um, cara Só, véi Não bota fé nisso Vai, cara Pega lá, pega lá Pega lá Vai, pega a Switch, cara Não fica andando, não Tá faltando Tá faltando Aqui, ó, galera Perto do SM O cara não tá em cima, véi Ó, o Turra Puta que pariu Tá a guild toda aqui Ainda não consegue quebrar a parada, véi Boa, 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 galera Tá nem batido, Tiago Ó, chegou Tá chegando Chegou Agora é segurar o rush, galera Segurar o rush dos caras Tira Direito Direito Beleza Vai lá, Tiago Boa, galera Vamos defender essa porra agora, hein Cara, é O D-Bender é pertinho, cara O mapa de Os três suítes, cara E a galera andando, véi Tá, beleza, Tiago Tô aqui já É, é o D-L, isso mesmo Mataram Turra matou Boa, cara Combo lindo Combo lindo Boa, caraca, véi Ainda Ainda Tô usando Ó, o Stoner chegou, galera Lá por cima Pelo switch de cima Ah, véi Tô travando, cara Meu chat tá travando, cara Porra, duas vezes, cara Travei Cara, eu tô usando o Bandcamp O Watfast Eu acho o Watfast Tá travando Quando eu não tô com o Watfast, cara É, tá melhor Ó, o Winnerzinha Cadê a padabuf? Cadê o Winnerzinha, véi? Tô com todo mundo aqui, véi Putz Tomou a DC, tomou a DC Dá pra ir ter pro SM Fazendo um favor? Tá entrando com o Stoner Que eu não faço nem coisa Que eu não vou louco, véi Dá A PT ficou bugada Vou fechar, vou fechar E vou fazer de novo Ai, cara Hoje tá pica, hein Como diria meu amigo Eduardo Tá pica, palito Calma aí, galera Tão refazendo a PT Porque a EA tomou a DC Tô Tô Entrando aqui Correndo Alguém fica atrapalhando os caras lá Podendo pegar o S Morrer, tava tretando lá É, dá PT no SM É, caraca Vou entrar de citar Vou botulho Beleza Ó, já falta só Só falta eu pegar a PT Pra pegar a SM E O Winnerzinha Dá PT no Shanks E no Monster E daí eles aceitam Aí eles já dão buff pra mim Tá bravo, né Tiago? Por enquanto ainda é nosso Vamos lá É, galera Vamos defender Galera Deixa eu ver se é nosso aí Deixa eu ver É nosso Ah, já era Mano Só falta Me dá PT A EBM A EBM E a SM Não foi nem os dois ainda, cara A SM foi E a EBM Boa, pode quicar Quica da PT Por gentileza Tô entrando Cara, o STAMP não tá entrando Então é ele que não tem problema Esse é o SM aí, ó Chegou passando o Serol na galera Pode ficar Matei uma elfa deles no caminho aqui Ó, o Stone tá aqui Não corre, não vem aqui não, Tiago Ah, cara Pô, velho Tô morrendo O Stone tá batendo em mim Antes de chegar nele, velho Pô, cara Que morte mais idiota Tô gravando aqui Vou dar uma olhada depois Você vê o que eu tô fazendo de errado, cara Porra É ruim morrer logo que a gente entra, cara Galera Ele morreu, Thiago matou ele PT Que Maria Quero que eu sair bíblica, essa porra Tá, não me dá sleep Boa, pode quicar Agora foi rápido, galera É isso Boa, boa Pode quicar Pode quicar também Pode quicar Fatal, Isara Pode quicar Boa Boa Deixa eu tirar também aqui, né, cara Eu tô no sleep Valeu, valeu, valeu Ó, o Stone tava pra entrar no mapa já, tá Ah, mano Vá no sleep, galera Vá no sleep Tô chegando, galera Tô chegando devagar Tô chegando devagar Tô chegando devagar Tô, Tony, velho Ó, mas como é que ele caiu aí? Ah Tem a maim deles aí 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 Merda, velho Tem a maim deles aí Pegaram, já tomaram É a nossa? Pegar uma suíte aqui, velho Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Boa, galera, boa, boa, isso aí Cheguei aqui, tá? Boa, boa, isso aí, galera Pô, apavoraram É isso Tentar pegar algum rush por baixo É, na hora que chegar Já nem fica na dúvida Cara, eu que tô lento pra caralho no SM, velho Tô muito lento, velho Ae Caraca, tá lá dentro É muito rápido, mano Tá muito rápido, cara O cara tá pegando nós no teleporte, velho É pica, como diria, meu amigo A altura tá bem, velho Caralho, velho, só combo No meio da coisa aqui Boa, boa Ó, o bicho, arrebentou ali, velho Ó, o cara tá me dando KS no skill aqui O Turra, cara Caraca O cara tá assim, tá assim Pega ele Se você meia, eu tava batendo nele Ó, o Stone chegou, cuidado, hein Nossa, não sobe Caraca, tô muito lagado O Stone chegou, fodeu Ó, ué, tá chegando O Stone me dá um só, velho Mano, os itens que ele tem Ele vai dar um só mesmo, velho Tô levando o reflect dele, hein Ele é esperto, acho que ele tá Nossa, que lerdeza, cara Oi, eu não tô achando o Stone, velho É bom nós dar uma invertida no tomado Achei Ô, velho Cara, o cara tá batendo no SM O SM tá morrendo do nada, cara Tipo assim O SM não tá travando Não teleporta, cara Tipo, eu vou teleportar Exatamente Eu vou teleportar Puf, morreu Ou Ou eu tô usando o AWT Fast E eu tô lagado, velho Em vez de Morrendo muito hoje, cara Morrendo muito, muito, muito Cara, vamos fazer o seguinte Vamos tentar manter aí Um pouco atrapalhando neles E vamos deixar Vamos, vamos Eu, o Mercy É o No Remorse No outro mapa Dá um buff no SM, hein, galera Tô paradão aqui, ó Vamos no outro mapa agora Ou depois Deixa Eu tô PT aqui, galera Vamos dar um pulinho lá Espera na entradinha de Ubyde lá Ó, tem três no nosso mapa aí, ó Galera Dá um preferência pra quem tá full shopping, mano Pra full tudo PT, cara SM, hein, ó Tô chegando Tô chegando Pera aí Dá PT no zero atraso aí, bicho Chegando Não só do Stoney Ele tá bem no switch da esquerda Vamos gravar Beleza, pode ficar já Foi bem rápido É Tem que defender Se não defender, eles vão perder Pode ficar, pode ficar Ó, tentaram pegar, cara Eu Eu vou tentar dar um pulo lá Ver como é que tá o outro mapa, tá? Já venho Deve tá cheio de peruvian E a porra toda lá Tá, beleza Só o ASM Ô, Silvana Dá um buff aí Ela é É Silvana Pode ficar o SNP Pode ficar o SNP Eu acho que a Silvana não é elfa de buff, galera Valeu É, sim Ele tá No Saúl também Ah, tá, tá Ele tá em 2x Galera O BR tá paradão aqui Tá chegando Metiu um ISO na boca dele O cara não parou Mano, eu tô com lag pra carai, velho Agora eu acabei de ver Eu dei um teleporte e sumiu todo mundo da minha tela Na suíte da esquerda O STONE eu só congela, filho Não fica fazendo muita coisa com ele, não A pior é quando ele tá congelado Ele só chega já E acabou meu buff já Quem que é o Turra? Turra? Quem que é o Turra? Turra? Quem que é o Turra? Eu tô aqui na parragaria É uma Energy Off aqui Ô, velho Morri do nada aqui, ô, maluco Nem vi o que aconteceu PT, Zara, trazer PT, 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 PT Vamos lá, galera Eu percebi que eles tão mandando só o STONE Basicamente aí, galera Pra atrapalhar nós Então a gente não pode perder o mapa por causa de um char só, velho Vamos defender Pode quicar Tá Acho que ele morreu Até somar ali em cima Eu vou dar mais uma atrapalhada nos caras Mais uns 3 minutos E vou ficar só no nosso Se todo mundo continuar voltando e pegando um switch Ele não vai conseguir pegar o mapa Entendeu? Agora os caras tá vindo várias pessoas, ó Ah, eles tão voltando, eles tão voltando O STONE tá indo pro outro mapa Ai, cara, eu tô morrendo as mortes assim, velho Não dá também pra ficar esperando o buff, senão a gente perde Cara, eu tô indo aí, galera Quem que é GL Que tá com o hack aí Que tá na nossa guild aí Tem alguém aí, cara? Ou ele tá chorando? Ele morreu todo mundo aqui Ele morreu e ficou chorando Mas que tem hack Pelo amor de Deus, cara Cara, é chato, né Tem nem GL aqui Tem só um ogélia Matamos, Mercy Vambora Dá pra até pra mim, fazendo favor? Tô chegando Me mata toda hora de hit kill Não sei se ele tá chamando de hack Ah, pode ficar Eu tô indo aí Tô indo aí, galera Nossa, mano Hoje eu olho, cara Péssimo o arca, cara E eu também, cara Sabe como eu tô travando na frente dos caras É foda, velho Tchau, sabe quando não rende a parada? Ó, tá aí você, Thiago, junto Porque eu tô na penitência Tô atrás de você, Thiago Pode? Tô tentando entrar Acabei de ver ele aqui no... Sim, é Tá, tô indo aqui no canto Aqui, bem em cima Bom, tá só na CPT por enquanto Aqui, né, galera Eu tô no... 130... 130... 13076 Thiago Galera, tá a nossa guild toda aí Eu tô indo lá pro outro mapa Dá uma olhada, tá? Se eu morrer Eu já volto pro nosso Porque eu fui aí Tá todo mundo nosso aí Tá É, vamos tentar gravar Isso mesmo Aí esse daí eu já upo o vídeo Esses caras são chorão pra caralho, né, velho Pô, tô matando todo mundo Eu quero matar todo mundo Eu não quero morrer, velho Não, eu vou matar todo mundo Ninguém pode morrer, velho Não, eu não tenho um horse não Tá Tá Tá, tá Tá tudo bom? Ai, eu tamparei no meio, galera Aonde? Tem tanta gente aqui Tem tanta gente aqui que não vai nem pra ver Se é inimigo ou se é amigo Tá, velho É um damage só Tá cinco minutos, hein? Agora tá Beleza, pode ficar É isso Eu preciso de posto Então, então, então Escuta só aqui, exatamente isso que eu acabei de perceber Eu fui no mapa deles lá, velho Os SM deles tão loucos, tentando encontrar Nós indo, entendeu? Cheguei lá, tava todos os SM Deles e o Stone lá, ou seja Eles já tão defendendo lá, então Provavelmente eles não vão vir atacar, só que a outra Guild pode vir nos atacar, entendeu? Então vamos defender aqui também Exatamente, porque tipo assim, nós tamo, né Chegou, chegou o SM Ah, cara, velho Morri pra um AGL aqui agora Mano Não é possível isso Vai andar junto, né, pra não ficar um X1 5X1 a gente não deixa ninguém entrar Tô descendo aqui, ó, não, ó, mais É, eu vou continuar enxergar Olha, eu tô com Eu tô com um teleporte, pode clicar Eu tô com Eu tô com um teleporte, galera, tô com um teleporte Eu tô Lá fora não tem ninguém, tá todo mundo no outro mapa Só a gente segurar aqui Ô, velho Não é possível, cara, não é possível, cara, não é possível isso Quem que é essa GL, mano? Essa GL não, essa Summoner, velho Cara, eu tô indo no mapa deles lá toda hora, tá ligado? Tipo assim, tanto que o Stone tá indo pra lá, os SM Por quê? Porque o cara afasta eles daí do nosso, entendeu? E os caras tão colocando uma... deve ser a MetaSploit lá, mano Cara, eu tô com um teleporte, qualquer coisa vocês me avisam que eu dou teleporte, cara Não, tá tudo certo Não deram o PT aí, vamos, me quico Não, galera, eu não sei não, eu não sei não Eu não sei o PT aí, eu não sei o PT aí, eu não sei o PT aí Eu não sei o PT aí, eu não sei o PT aí Nossa, cara, tem muita GIF dos caras indo pra lá, velho Cara, tá todo mundo indo pro outro mapa, tá bonito de ver, cara Continua segurando, galera, fica esperto Cara, tá todo mundo indo pro bar de lá, os caras tão se matando lá, cara Então, se continua assim, que nós garanta o nosso Ah, não, o negócio é Boutique, focar neles Um minuto Nossa, velho Fica esperto, Thiago Tem, tem, tem uma SM Ai, caralho Forte, né, cara E agora, galera Tem como os caras em 20 segundos pegarem os 3 feitos, não Tá bom A quantidade de gente tem aqui, os caras, a gente não Galera, mais um, hein É, velho Esquisito, meu Ah, velho Ah, velho De novo Mano, velho, esse GIF tá morrendo muito fácil, cara Tá tipo, morrendo Tá travando, velho Tá travando, os caras tão matando, velho Sei lá porquê Ah, folha, esse produto que nós ganhamos Mas hoje a pontuação foi Não foi a esperada 675, eu já imaginava Eu fiz 30 pontos, velho Nossa, fiz Não fiz nem 700, cara Tá caindo, hein Eu fiz 10 Galera, o importante é o seguinte O importante é o seguinte Oi? O importante é uma semana de buff, mano O importante é o seguinte